Santo Antônio Intercedei para sermos mensageiros Intercedei da justiça e da esperança Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Mestre sábio da verdade Intercedei pela igreja peregrina Intercedei pelos jovens namorados Intercedei pelos lares em perigo Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei Intercedei a Deus por nós Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Intercedei Para sermos mais fraternos Intercedei Para acharmos o perdido Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Pregador do Evangelho Intercedei Pelo povo abandonado Intercedei Intercedei Para sermos mensageiros Intercedei Intercedei Da justiça e da esperança Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Mestre sábio da verdade Intercedei Pela igreja peregrina Intercedei Pelos jovens namorados Intercedei Pelos lares em perigo Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei 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 Pelos tristes e abatidos Intercedei Pelos povos oprimidos Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Intercedei Para sermos mais fraterno Para sermos mais fraterno Intercedei Para sermos mais fraterno Para sermos mensageiros Intercedei Intercedei Mestre sábio da verdade Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Vós irmão dos pequeninos Intercedei Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei Intercedei Pelos tristes e abatidos Intercedei Pelos povos oprimidos Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Intercedei Para sermos mais fraternos Intercedei Para acharmos o perdido Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Pregador do Evangelho Intercedei Intercedei Pelo povo abandonado Intercedei Intercedei Pelo povo abandonado Para sermos mensageiros Intercedei Intercedei Da justiça e da esperança Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Intercedei a Deus por nós Intercedei Intercedei A Deus por nós Mestre sábio da verdade Intercedei Pela igreja peregrina Intercedei Pelos jovens namorados Intercedei Intercedei Pelos lares em perigo Intercedei Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos Intercedei Pelos pobres e doentes Intercedei Pelos tristes e abatidos Intercedei Pelos povos oprimidos Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Para o mundo ser mais justo Intercedei Pela paz da humanidade Pela paz da humanidade Intercedei Intercedei Para sermos mais fraternos Intercedei Para acharmos o perdido Intercedei Santo Antônio, rogai por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Pela paz da humanidade 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 Segundo a humanidade Pela paz da humanidade Pela paz da humanidade Amém. 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 Amém.